Todo mundo um dia encontra alguém Eu sei, já encontrei você Tô querendo que você fique aqui Perto de mim Desde o dia que eu te olhei deu pra notar Meu coração acelerar Como o vento que chegou sem pedir Você está aqui E é por isso que eu fiquei assim Vendo um passarinho verde E é por isso que eu me sinto assim Como se tivesse ganhando um milhão E é por isso que eu só vivo assim Só rindo pras parentes E é por isso que eu ando assim Com meu coração pulando na minha mão E onde tem, hein? Tudo bem, vem na moral Hoje a gente fica igual casal Tá tão bom assim, nunca mais sem teu amor Juro vou contigo aonde for E onde tem, hein? Tudo bem, vem na moral Hoje a gente fica igual casal Tá tão bom assim, nunca mais sem teu amor Juro vou contigo aonde for Imagina Todo mundo um dia encontra alguém Eu sei, já encontrei você Tô querendo que você fique aqui Perto de mim Desde o dia que eu te olhei Desde o dia que eu te olhei deu pra notar Meu coração acelerar Como o vento que chegou sem pedir Você está aqui, está aqui E é por isso que eu fiquei assim Vendo um passarinho verde E é por isso que eu me sinto assim Como se tivesse ganhando um milhão E é por isso que eu só vivo assim Só rindo pras paredes E é por isso que eu ando assim Com meu coração pulando na minha mão Imagina Hoje tem, hein? Tudo bem, vem na moral Hoje a gente fica igual casal Tá tão bom assim, nunca mais sem teu amor Juro vou contigo aonde for Tudo bem Tudo bem, vem, vem, vem na moral Hoje a gente fica igual casal Tá tão bom assim, nunca mais sem teu amor Juro vou contigo aonde for 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 Obrigado.